A Casa de Saúde e a Unidade de Pronto Atendimento UPA está realizando uma campanha de arrecadação de itens para o combate do Covid-19 e o coronavírus. Os itens que estão sendo arrecadados são luvas, máscaras, aventais, óculos de proteção, álcool 70%, sacos de lixo, sabonete líquido, papel toalha, papel higiênico, além de alimentos não perecíveis. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 5h da tarde. Doações em dinheiro também são bem-vindas e podem ser feitas na tela que está aparecendo aí embaixo. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Câmara, a tela da cidadania.